Oi galera, tudo certo por aí? Bom, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês os meus cuidados com a pele no inverno. O inverno tá acabando, mas eu decidi mostrar esses produtinhos que eu usei durante todo o inverno, os produtos que mais ajudaram a minha pele, porque muita gente mora na Europa, muita gente mora no Japão, e vai enfrentar o inverno nos próximos meses, então já fica algumas dicas de produtos, que me ajudaram bastante. Essa foi uma tag que acabou criando aí no YouTube, muita gente fez e me pediram pra fazer, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês quais foram os meus produtinhos favoritos de inverno. Então se você quiser saber quais são eles, é só continuar assistindo ao vídeo. Bom, o primeiro deles que eu queria mostrar são esses lencinhos demaquilantes aqui da Deep Clean da Neutrodina. Eu amei esses lencinhos, eu quero fazer estoque deles na próxima viagem, porque eles são muito bons, tem no Brasil, eu não sei se tem esse laranjinha, tem no Brasil, mas custa um pouco caro, eu paguei bem barato isso aqui, eu comprei em Buenos Aires, e eu amei, ele é bem grandão, ele tira super bem, então eu tô amando usar esses lencinhos aqui da Neutrodina, me ajudaram bastante aí na jornada de inverno, que dá aquela preguiça básica de lavar o rosto, né minha gente? Vamos confessar que com água gelada, em dias frios, dá aquela preguiça monstruosa de lavar o rosto. Então, esses lencinhos aqui, principalmente à noite, pra tirar a maquiagem, ajudou bastante. Outro produto que eu quero mostrar pra vocês, esse aqui ficou... Opa, eu tô gravando do lado externo e agora o sol resolveu aparecer, desculpa aí o reflexo. Metade do meu rosto com sombra, metade sem, mas tudo bem, eu queria fazer aqui fora, porque hoje em dia tá gostoso, tá calor e vamos lá. Um produto que eu tenho deixado no meu box, que é pra lavar o rosto às vezes que eu tomo banho, é o Effaclar gel concentrado, esse aqui da La Roche-Posay. Eu tenho amado ele, ele limpa super bem a pele, então é ele meu favorito do momento, de todo o inverno foi o que eu mais usei. O meu já deve tá quase acabando, inclusive, mas é um produto muito bom. Nossa, sol! Vou ter que trocar de lugar. Tive que trocar de lugar, gente, desculpa. Porque o sol tava bem de frente, agora ele tá na lateral, mas pelo menos eu consigo abrir o olho, né? Então vamos lá. Então eu usei o Effaclar pra lavar o rosto. Aí eu uso o meu tônico de sempre, que é aquele da linha Clean & Clear. Eu esqueci de pegar. É o vermelhinho, eu sempre mostro pra vocês, vocês já sabem qual é. Aí pra hidratação da pele eu usei dois produtos, usei muito. Pra noite eu dei preferência nesse aqui, que é o Norma Derme Triactive da Vichy. É um produto específico pra pele acneica, oleosa. Essa linha toda da Norma Derme é uma linha excelente, se você tiver problemas de pele oleosa e tudo mais, vale a pena. E tem sido o meu hidratante favorito pra noite. Ele é bem grossinho, bem denso, então eu gosto muito dele. E pro dia, principalmente antes da maquiagem, pra evitar de craquelar produto e tudo mais, o que eu mais usei foi o Hidratin B5 da Skin Circles. O meu já está quase acabando, e é tipo o meu hidratante favorito da vida. Ele é um pouco caro, mas vale muito a pena, cada centavo, porque ele é muito bom. Ele é uma aguinha, ele vem nessa embalagem assim, ó, conta gotas. Ele é quase uma aguinha, ele não deixa a pele oleosa, e ele dá uma hidratada muito boa. Eu amo esse produto, o Hidratin B5 da Skin Circles. Vale muito a pena, tá? É um produto incrível. Pra limpeza um dia da semana assim, mais profundo e tudo mais, eu tenho usado dois produtos. Essa máscara aqui da Origins, que eu já fiz resenha pra vocês, aqui no canal e também lá no blog. É a Clear Improvement, que é uma máscara de limpeza profunda. É a base de carvão e tudo mais, é muito bacana. Dá uma limpeza bem boa na pele, então eu deixo a máscara, e pelo menos uma vez na semana eu tenho feito ela, é muito bacana. E também uma, duas vezes na semana, eu tenho esfoliado a minha pele com o Bird's Bees, que é esse esfoliante que eu já resenhei pra vocês também. Eu adoro o cheirinho dele. É esse aqui. Então é esse aqui. Eu adoro o Bird's Bees, é um produto incrível, vale muito a pena. E esse, tanto ele quanto a máscara da Origins, essa aqui, vocês encontram lá na Dona Consumista. Eu amo os dois produtinhos. Pra área dos olhos, eu separei esse Midnight Recover Eye, da Kiehl's. É um produto que ele é suposto pra você usar à noite, pra recuperar a área dos olhos, pra acordar com os olhos com aspecto de descansar e tudo mais, mas eu acho que a hidratação dele é tão boa, que eu uso mesmo durante o dia, pra evitar de criar aquela corretiva e tudo mais. Então eu venho aqui com a bisnaguinha, passo um pouquinho, e eu tenho amado esse produto, foi o que eu mais usei durante todo o inverno, sem dúvida, foi esse Midnight Recover. Protetor solar, muito importante, mesmo no inverno, sim, minha gente, todos os dias, é importantíssimo. Quando eu sei que eu não vou sair, que eu não vou usar um BB Cream, ou uma base que tenha fator de proteção, o meu favorito é o Capital Solar e da Vichy, é o meu protetor favora... É o meu pro... Ha! Que difícil. É o meu protetor favorito de sempre, ele é bem sequinho, ele tem um toque seco, ele fixa muito bem, fixa é ótimo, né? Protetor não tem... Não é que fixa, mas tipo, ele adere bem na pele, isso que eu quis dizer, ele adere super bem na pele, enfim, é um produto muito, 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 muito bom, gente, sério, eu adoro. Ele não tem cheiro, enfim, é o meu protetor facial, assim, da vida, adoro ele. Águinha thermal, eu uso sempre, essa aqui é da Vichy, é o E-Termal, e eu não abro mão de água thermal em qualquer estação do ano, principalmente no verão, eu deixo elas na geladeira, aí você vem, ó, só o solzinho que tá aqui, eu dei uma borrifada agora, já dei uma refrescada absurda, você pode aplicar por cima da maquiagem, pra deixar com um aspecto mais natural, pra tirar efeito de pó, pra hidratar a pele, pra acalmar a pele, pros meninos pós-barbear, enfim, água thermal é muito versátil, é um produto que eu amo, não abro mão, sempre tem uma, pra dar aquela borrifada, tem essa grande, tem pequenininha, eu adoro. Bom, então, dois produtinhos que eu separei de lábios, e um é mais versátil, o primeiro deles é o Cicaplast, que é esse mais versátil, eu usei na cicatrização, pra ajudar na cicatrização da minha tatuagem, ele é um excelente hidratante, ele tem água thermal na composição, e ele tem a fórmula bem potente, tanto que me perguntaram qual era, porque sempre usaram o Bepantol, mesmo o pessoal lá do estúdio, e tipo, agilizou o processo de cicatrização, digamos assim. Então, esse aqui é o Cicaplast, eu amo esse produto, me ajudou muito na tatuagem, vale muito a pena, se você fizer uma tattoo, e puder investir um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais caro que o Bepantol, mas vale muito a pena. E também o que fica o tempo todo na minha bolsa, em tudo quanto é canto, esse aqui tá até fechado, porque tem um em cada bolsa, é o Carmex, eu gosto desse aqui da bisnaguinha, aí você abre, passa, ele dá uma hidratação deliciosa nos lábios, então me ajudou e salvou meus lábios, esse aqui tem fator de proteção 15, que é muito importante ter um fator de proteção nos lábios também, e eu adoro o Carmex. E aí pra finalizar, só pra fazer um extra, que não são cuidados com o rosto, esse Lip Car pros pés, é o Lip Car Podologix, Podologix, como preferirem, é o creme que eu mais uso pros pés, o meu já tá quase acabando, é muito bom, ele dá uma hidratada sensacional no pezinho, e pra finalizar, pras mãos, o que eu mais usei foi esse Roger Galet aqui, a fragrância dele é de chiso, o cheiro é muito bom, é muito gostoso, e fica por horas o cheirinho, eu adoro, além dele dar aquela bela hidratada, então eu saio do banho, já passo ele, os únicos lugares que eu passo creme, quando eu saio do banho, é pé e mão, a minha mão, tipo, resseca muito com sabonete, não sei o que acontece, eu saio do banho com uma sensação estranha, então eu já passo logo um creme, ai, o cheiro disso é muito bom, bom, então foi isso galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mostrando aí meus cuidados com a pele no inverno, caso tenha alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, aqui embaixo tem o link do post, eu vou deixar a lista completa dos produtos, e todos eles que já forem resenhados, eu vou deixar do lado resenha, pra vocês poderem acompanhar, e saber um pouquinho melhor sobre cada um deles, espero muito que tenham gostado desse vídeo, se for novo aqui no canal, se inscreve aí embaixo, se gostou, dá um joinha pra eu saber que vocês gostaram, e é isso, a gente se encontra no próximo vídeo, tchau! Eu adoraria poder gravar sempre aqui fora, porque eu adoro o meu jardim, e tudo mais, mas, cara, esse barulho da rua, é impossível de gravar, eu tô gravando esse vídeo como teste, vamos ver o que vocês vão dizer, mas, é muito complicado de gravar aqui na frente, e aí e aí